E agora amiguinhos, é hora da festa! Como é bom estar contigo aqui, mais um ano que chegou ao fim Mil abraços, não falta ninguém, bate palmas para festejar também Parabéns, parabéns, hoje é o teu dia, eu vou estar aqui Parabéns, parabéns, juntos nesta festa só por ti Parabéns, parabéns, hoje é o teu dia, eu vou estar aqui Parabéns, parabéns, juntos nesta festa só por ti Vem dançar, um, dois, três, hoje há festa outra vez Roda mais parabéns e troca de par Vem cantar com alegria, só para a bela energia Que hoje vamos todos festejar Como é bom estar contigo aqui, mais um ano que chegou ao fim Mil abraços, não falta ninguém, bate palmas para festejar também Parabéns, parabéns, hoje é o teu dia, eu vou estar aqui Parabéns, 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 juntos nesta festa só por ti Parabéns, parabéns, hoje é o teu dia, eu vou estar aqui Parabéns, parabéns, juntos nesta festa só por ti Parabéns, 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 hoje é o teu dia, eu vou estar aqui Parabéns, parabéns, juntos nesta festa só por ti